Oi, Zanato! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô assim, eu não sei se eu tô com a boca vertendo água de vontade ou eu tô perpreto Porque hoje, fubá, eu vim testar uma receita de coxinha de arroz e feijão Como? Coxinha de arroz e feijão, fubá do céu! Tá certo que pobre se vira, mas dessa vez o pobre foi longe demais Se Jesus tava querendo voltar, ele não volta A NASA vem, mas Jesus não volta Vocês já ouviram falar disso, de coxinha de arroz e feijão? Pois eu também não, mas eu juro pra vocês Que a hora que eu vi a mulher fazendo o vídeo dela As minhas lombrigas estavam querendo pular de bang jump pela boca Porque parecia que tava tão gostoso, fubá do céu E o recheio vocês não vão acreditar Espere aí que vocês vão ver essa coxinha E olha, eu dou certeza pra vocês Vocês vão pegar uma lombriga também Uma carreira de lombriga, não é uma só não Fubá, eu quero falar um negócio pra vocês É muito importante que vocês vejam essa propaganda chata do começo do vídeo Eu sei que é ruim ver Mas enquanto você assiste, você pode ler nos comentários embaixo Na hora que passa a propaganda, você volta a ver o vídeo Porque essa propaganda ajuda o canal a crescer de uma forma Fubá, você não imagina E também ajuda a pagar minha conta de água e conta de luz Que a coisa não tá fácil E muito obrigado pra vocês que já estão inscritos aqui também Agora você boneco, você bonita Que não tá inscrito ainda Se inscreva aqui, é só apertar o botãozinho vermelho Quem tá inscrito, aperta o joinha Aperta o sininho também Pra ver se talvez o YouTube avisa Se vocês tem um vídeo novo aqui Mas se ele não avisar, você venha, fubá Que eu tô por aqui E vamos fazer essa bendita dessa coxinha de arroz e feijão agora Seja o que Deus quiser Primeiro de tudo, eu vou precisar de uma panela Eu peguei a minha panela famosíssima da bunda preta Que eu hei de achar uma receita ainda pra tirar o pretume da bunda dessa panela Eu já testei duas receitas, fubá Deu uma olhada aqui depois, você vai ver Mas na terceira eu tenho certeza que vai ficar piscando na bunda da panela Mas o importante é tá limpa lá dentro, não é mesmo? Nós vamos usar pra essa receita, fubá Um copo de arroz cozido Sabe o arroz que sobrou da sua casa Que você ia dar pro cachorro Ou que você deixa pra jantar mais tarde Não jante, fubá Faça essa receita que eu tô fazendo pra vocês Nós vamos medir aqui um copo Eu tô usando um copo de beldo Porque esse aqui dá certinho Ó, pronto, ó Coloca um copo aqui na panela Eu nem vou falar do carucho, fubá, uma hora dessa Porque se tiver carucho no seu arroz Uma hora dessa já virou mistura aqui no meio do arroz, né? Já cozinhou junto Já deu tempero pra sua comida, né? Nós vamos colocar aqui também, fubá Um copo de feijão Mas não é feijão cru, não É feijão cozido também, fubá Vocês acreditam nisso? É um copo de feijão também Aquele feijão que tá em cima do seu fogão Que você tá quase jogando Porque tá calor, né? Você destampa a panela O azedume veio na sua cara Então, você pode usar ele Pronto, ó Um copo de feijão Parece chocolate, né, gente do céu? Mas é feijão Deixa eu colocar aqui Se tiver carna Não tem problema O importante é ser um copo Hum, tá bem temperadinho Peguei lá na mãe, gente do céu Ela pensou que eu trouxe pra comer na janta Mas vai fazer vídeo pra nós Agora eu vou pegar um garfo E vamos ir acarcando assim, ó Porque tem que amassar tudo Tem que fazer virar uma pasta Ó, tá aqui na panela, ó Parecendo a marmita que eu levava na roça antigamente Só que faltando a mistura Mas vamos amassar aqui Bem amassadinho, fubá Agora tem que ter paciência Eu acho que se tiver um amassador de batata Deve servir também A mulher amassou dela no muque aqui Que nem nós estamos fazendo Na raça Então eu vou amassar o meu aqui Amassar bem amassadinho Você que é pobre já deve ter feito muito isso Pra dar pra sua criança, não é mesmo? Que rico da papinha Pobre amassa o arroz e feijão E taca na boca da criança Ai, o meu tá virando uma maçaroca Fubá do céu Mas vai amassando aqui Com fé, com piedade Com garra, com anseio Que vai sair a sua coxinha Esse aqui é aquele dia que você fica na internet Você erra o ponto do arroz Ele vira uma papa Que nem arroz japonês A hora que seu marido for xingar Você fala pra ele que você não errou É que você tava deixando a massa Pra fazer a coxinha do arroz e feijão Tem que amassar bem aqui Pra virar um coisão só Pronto, fubá Já amassei bastante Não sei se tá bom Mas a minha mão já tá ficando em carne viva De tanta amassar Ó, mas tá assim, ó Parecendo um cimento de sentar tijolo Agora a mulher falou que ia pra pôr aqui Uma colher de azeite Na sua casa você põe azeite, fubá Eu vou colocar óleo de cozinha Porque eu não tenho azeite E o azeite tá caríssimo Mas eu vou colocar um óleo de cozinha A marca disso aqui é Concordia Se eu for contar a minha história Pro dono dessa fábrica Ele muda o mapa de escórdia Deixa eu colocar aqui, ó Que cada um coloca o óleo que tem Não é mesmo, fubá? E dá mais uma misturada boa aqui Se a comida da mãe já tava oleosa Agora chega a estourar o colesterol Mas eu queria pra eu colocar azeite Não tem que eu for rica eu coloco, fubá Enquanto nós somos pobres Nós vamos colocando o óleo que tem Só não pode colocar o óleo que tem na cara Ai, ficou cheirando o grelho do fogão agora Agora a mulher falou que ia pra pôr Ou um caldo de galinha Ou um sazão Eu vou colocar um sazão de alho Que tem aqui em casa, fubá Que eu comprei pra comer com pipoca Mas a hora que põe na pipoca dá um bapho É três dias escovando a boca pra arrancar o cheiro Mas na comida fica uma delícia No feijão então, ó, vocês nem me falem Mas se tiver caldo de galinha na sua casa Pode pôr caldo de galinha também Põe o que você tiver E eu vou pôr o sazão, minha A mãe não gosta de sazão nas coisas Que ela fala que é tempero de preguiçoso E vamos mexer aqui Eu já ouvi falar de boia fria Mas boia amassada é demais Nossa, tô assando, broto Misturou bem, fubá Agora a mulher falou que ia pra pegar um ovo Bater aqui, ó E quebrar o ovo aqui Todas as vezes cai uma casca Tá certo que cálcio é bom pros ossos Mas casca de ovo é demais Agora nós vamos dar uma leve batida aqui no ovo, fubá Que é pra estourar o babalú dele E dar uma desfalecida no ovo também Vocês vejam que essa coxinha É um alimento completo, fubá Porque já foi arroz, já foi feijão Tá aí no ovo, quer dizer É a comida que nós comemos quase todo dia Todas as vitaminas do prato do pobre Vai tá aqui Então não vai assustar o estômago E nós vamos colocar esse ovo batido Aqui na nossa cassarola de as coisas Quero ver pra lavar essa aloçaiada depois E vamos mexer aqui também Fubá do céu, tá virando um anguzão, velho Mas vamos mexer É assim que a mulher falou e eu tô fazendo Agora nós vamos pôr aqui, fubá Três colheres de farinha de trigo Da marca que você tiver A minha aqui é marca Sol Porque tá fazendo muito calor na minha cidade Ó, um Meu Deus, fubá do céu Se impetra o meu arroz agora Dois Três E agora vamos mexer aqui de novo Pra misturar, fubá Senhor glorioso Isso aqui dá pra tampar até furo da parede Que você fez com o prego Antes de você mudar da casa Pro dono não perceber Você coloca um pouquinho disso aqui e aperta Você que usa dentadura Você já pode tá colocando uma pelotinha Dessa aqui no céu da boca E apertando a dentadura assim, ó Dura três dias grudado Misture bem, fubá Sem preguiça Ó, e virou uma maçaracona, velho Acho que na barriga da gente É assim que fica a comida, não é mesmo? Quase certeza Agora, fubá Eu peguei três raminhos de cebolinha Uma cebolinha triste lá da casa da mãe E dois raminhos de salsinha Triste também, ó Tá até assim Vou dobrar tudo isso aqui E vou picar Mas eu não vou picar aqui na panela não, fubá Da nossa maçaroca Eu vou picar e deixar aqui na tapoerzinha esperando Porque não é já que nós vamos colocar Mas precisa estar picado Então vou picar aqui Igual vocês falaram que é tesoura Vocês falaram que era bom E eu aproveito Pronto, piquei já, fubá Tá bem fininho Se você usa a sua tesoura da sua casa Pra rasgar pedaço de tira véia de pano Você lava a tesoura primeiro Não que eu lave a minha Mas ninguém sabe Ó aqui, ó Bem picadinho Agora, fubá O que nós vamos fazer com a nossa massa De sentar tijolo aqui Nós vamos levá-la lá no fogão No fogo médio E vamos mexer nela Até desgrudar da panela Tomara que desgrude Porque a minha panela Pra grudar nas coisas Não tem igual Vamos lá no fogo Então pra nós ver se é verdade mesmo Bom, vamos ligar o fogão aqui então E vamos mexer na panela aqui, fubá Porque diz que vai desgrudar Vamos ver se é verdade mesmo Porque eu não tô muito acreditando, não Mas vamos mexer Já que a mulher falou A mulher só põe mexendo assim no fogo, fubá do céu Fogo médio Diz que tem que mexer Não é pra esquecer aqui, não Correr pro Facebook Já faz três minutos que eu tô aqui, fubá E nada de desgrudar Será que vai desandar, senhor? Será que eu não tenho direito de comer uma coxinha? Eu não posso perder uma pratada Da roa e feijão dessa Diz que tem um ovo no meio Senhor, que massa pesada Focuia do 1,99 Entorta tudo, fubá do céu Não sobra uma pra contar a história Alá, desgrudou, fubá do céu Alá, vocês não vão acreditar Desgrudou inteirinho a pelota Ai, meu Deus Tá quase já Agora a mulher diz que a hora que estiver desgrudando já É pra pegar a cebolinha E jogar aqui Meu Deus do céu Nem acredito que desgrudou mesmo Eu já tava triste aqui Tava sentindo até desespero Ai, meu Deus do céu Ai, me chamar um pouquinho pra dar uma apurada Ai, nem acredito que tá dando certo Quer dizer, tomara, né? Mas desgrudar desgrudou Igual da mulher Olha, fubá do céu Que maçona bonita Que ficou aqui, ó Eu não tava acreditando que ia desgrudar Se bem que pra limpar essa panela Vai ter que ser com reza braba Porque grudou um pouco lá Mas desgrudou a nossa massa aqui Agora a mulher disse que é pra esperar um pouco Até ela ficar morna Pra nós começar a fazer a nossa coxinha Pronto, fubá Já esfriou a massa Já tá morna O que que nós vamos fazer agora? Ai, meu Deus Tomara que dê certo Eu vou tentar usar essas forminhas aqui, ó Que eu peguei lá na casa da mãe Que eu acho que fica melhor de fazer a coxinha Vou colocar um pouco de óleo na forminha aqui, ó Que é pra ajudar a não grudar Porque aquele dia que eu tentei fazer a coxinha de leite ninho Na mão Não deu certo Mas eu vou tentar fazer o na mão também, fubá Mas eu vou fazer aqui na forminha Que eu acho que a forminha funciona melhor Agora eu vou pegar a nossa massa Olha que bonita aqui tá Colocar aqui Tomara que dê certo, fubá Acarcar com esse outro Pra fazer o buraco Que é pra caber o recheio, né Acho que eu acarquei demais Espera aí Acarcar só um pouquinho O recheio Eu vou pôr uma fatia de salsicha Pra não dizer Quer dizer Já é um alimento completo, né Vai arroz Vai feijão Vai um ovo E vai uma salsicha Olha lá que bonitinho Só pra não dizer, fubá Colocar um pedacinho de mussarela Esse aqui não tava na receita da mulher não Tô colocando por conta Imagina que é lumbriguento Já viu, né Só um pedacinho Daí coloca a tampinha aqui, ó Coiseia bem Pega a tampinha E tira o excesso Olha, fubá Esse negócio de fazer a coxinha aqui é batata Deixa eu ver Ai, meu Deus Caiu minha coxinha? Ai, meu Deus Caiu mais Tá aqui Olha que coxinha mais bonitinha, fubá do céu Tá meio tortinha Mas vai fazer o quê? Agora eu pego um pouco de farinha de rosca Coloca aqui no prato E passa a coxinha aqui Que é pra ela Como que fala que tá fazendo agora? Que eu não sei É empanando É isso, né Passa bem na farinha de rosca Tcharam Olha a minha coxinha Será que eu consigo fazer uma na mão, fubá? Não vai ficar bom Coxinha na mão dá certo, eu acho Deixa eu ver aqui, ó Fiz um copinho Uma fatia de salsicha Um pedacinho só de mussarela Só pra dar uma esticada, não é mesmo? Põe aqui Pega uma um pouco da massa Taca em cima aqui Pra nós grudar Deixa eu ver Se eu conseguir fazer na mão Vocês conseguem também, fubá Só que da mão parece que não fica igual Não fica certinho Deixa eu ver Se eu consigo fazer Tcharam Ai que temerosa de coxinha Não ficou bonito assim? Mas tá valendo É só pra vocês verem que dá pra fazer com a mão também, fubá Ai ficou do tamanho da outra quase, ó Praticamente duas irmãs Só que essa aqui é mais gordinha Mas o resto das outras eu vou fazer tudo no molde aqui, ó Esse molde eu comprei pra mãe na loja de R$1 Então vocês procuram na loja de R$1 lá que vocês vão achar Pergunta lá que é um negócio de fazer coxinha Fazer mais um aqui pra não dizer Taca o recheio A carca pra fazer o buraco Coloca um caroço de salsicha Um pedacinho de mussarela Bem certinho assim, ó Faz a trouxinha pra não escapar Coloca a outra parte aqui por cima Pra fazer a tampinha, ó Daí a gente pega o chapéuzinho aqui Põe em cima Carca assim, ó Bem forte É pra sair, pelo menos Saia, não faça eu passar vergonha Olha lá, gente, a coxinha Dá só uma apertada aqui pra sair a barbinha, ó Passe na farinha de rosto Tá vendo que chique, Fubá? Deixa eu fazer as outras coxinhas aqui Eu já venho, espera aí Pronto, Fubá, já enrolei tudo Deu nove coxinhas Duas comi gordinha porque eu fiz na mão Mas são nove coxinhas Bem bonitinha, Fubá Ai, caindo, meu Deus Agora é a hora de nós fritar lá no óleo Pra ver que jeito que fica essa coxinha agora Bom, já esquertei o óleo aqui, Fubá Eu não sei o quanto que esquenta pra fritar uma coxinha Mas eu vou colocar uma coxinha aqui pra nós ver Olha lá, já tá fritando Olha pra vocês verem Deixa eu deitar ela aqui E deixa fritar Colocar mais uma e mais outra E vamos deixar fritando aqui pra nós ver Enquanto frita eu vou preparar aqui o lugar pra pôr ela Ai, já tô ansioso Vocês estão também? Eu sei que vocês estão Porque vocês são um briguento que nem eu Tá quase fritando Olha lá, já tá bem moreninha o Fubá Olha só Vou colocar aqui pra escorrer Olha que belezinha Ai, meu Deus Não vejo a hora de experimentar Tcharam Olha o Fubá que belezinha Ó, ficou sequinha Ai, o cheiro que tá Vocês não imaginam Cheiro pra vocês verem Que gostoso Olha, ela não fica muito gordureta Parece, né Eu vou ser sincero com vocês Fubá, eu tava com medo dela estourar no ar de fritar E eu passar vergonha Mas a sorte que não estourou A água tá dando água na minha boca Tá bem goreninha Eu quero saber o sabor que tá E vai ser agora que eu vou dar uma experimentada Fubá Olha só que belezinha Vou morder junto com vocês Eu tô juntando um copo d'água na minha boca Espera aí Vamos ver que sabor que tem Fubá do céu Que delícia de coxinha Que vocês não imaginam Hum Ai, vem a salsicha Que delícia Já comi tudo o recheio, Fominho Fubá Hum A massa fica deliciosa Deixa eu até abrir um cachuque aqui Pra pôr Que delícia, deliciosa Olha Eu não imaginava que arroz e feijão fosse ficar gostoso desse jeito Bem crocantinha por fora E macinha por dentro Ai, vou ter que comer mais um lá Olha, ketchup Ah Hum Que gostoso, Fubá do céu Eu duvido que vocês não estão à vontade Olha Meu Deus Senhor Glorioso Todo Poderoso Olha que gostoso Nunca tinha experimentado Nunca tinha imaginado que existisse isso Vocês imaginavam? Hum Que maravilhoso Por que que não existe isso pra vender? Eu ia comer uma só Mas vou comer as três Gente como só brigado Ahよ Ah, ralala Você se começa a comer coxinha pela bunda ou pela ponta, Fubá? Hum Ralala Hum Meu Deus Que delícia Ah, um Ah, ah É bem gostoso mesmo De uma maneira que vocês não imaginam, Fubá Há Saboroso demais! Olha! Uma das melhores coxinhas que eu já comi na minha vida. Fubá, faça na sua casa. Faça que todo mundo vai ficar abismado e não vão acreditar. Se você mostrar para a vizinha, a vizinha vai chegar ajoelhar no chão para você dar a receita. Mas não dê fubá, manda vir olhar aqui no canal. Vai passar no nariz dela assim, só para ela sentir o cheirinho. É bem cheiroso, é crocante, é macio por dedo, é saboroso e é nutritivo. É lógico, foi arroz, feijão, ovo e uma salsicha de acompanhamento ainda. Que delícia mesmo! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha juntado um copo d'água na sua boca e uma carreira de lombrinho na sua barriga. Porque está gostoso demais! As outras coxinhas que sobram eu vou levar para a mãe fritar porque a mãe também não vai acreditar o gostoso que está. Aqui embaixo tem playlist, está cheio de as coisas fubá. Veja o vídeo, traga a gente aqui para o canal, aproveite esse final de semana, pegue o celular de Zota Força e faça assim ó, faça se inscrever. E mostre o canal Prey, chame mais gente aqui, passe um bom final de semana, eu amo tudo vocês, eu gosto de vocês aqui comigo, e eu quero vocês sorrindo todos os dias, sempre, sempre, sempre mesmo fubá. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem, pode ser que ajude vocês sorrir bastante, porque eu gosto de vocês tudo feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui, tchau, bom final de semana, até o próximo vídeo! Tchau!